E aí rapaziada, DJJV, aí anota aí, pode copiar, que esse moleque é bravo, ele é um estouro, DJJV, solta aquela Para de caô, quero só tua chota, senta devagar, pra não se machucar, em cima da piroca, ela engravidou E aí rapaziada, DJJV, todo mundo te comeu, a melhor parte do sexo, é quando você olha pra ela, tô mordendo a boca, tô na serim pra cara dele e fala, tem que ser serim Toma, toma, toma safadinha, é muito bom soltar nessa, você tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, é muito bom soltar nessa, você tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, tô sentindo a piroca, enchendo na bocadinha Antes de botar piroca, vou dar uma língua, 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 língua Faça o cuspidão, pra deixar ela molhadinha Toma, 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 vai novinha, é muito bom soltar nessa, você tá apertadinha Toma, 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 vai novinha, tô sentindo a piroca, enchendo na bocadinha Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A cereca dela, ela dá pra quem quiser A cereca dela, de novo, entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A cereca dela, ela dá pra quem quiser A cereca dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Ele se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Ele se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou... Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu já lá, deixou teu pau Se lembrar nosso ensino, vamos atentar Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Língua, língua, linguadinha Que tua pera era cachora O Henrique da linguadinha Que tua pera era cachora Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender Então desce Desce no pau Vai por cima de mim Morro pra remoto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui pra mim Porque o KJ vive assim Os KJ vive assim O JV vive assim De treta em treta Mendo buceta De treta em treta Fazendo besteira Eu sou sem sentimento Uma M.J. te adora Que saudade de gozar nessa piroca JV Cafadinho bem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru Vem novinho Vem depressa Vem comer minha xereca Tô te esperando De pernas abertas Tu já tá ligado Que eu quero você Vem pra minha base Pra gente fuder Você é o filho da puta Mas eu quero essa piroca Dentro da minha chota Não consigo se controlar Jogo bucetão Vai passar sarrando No JV malvadão Não conseguiu se controlar Jogo bucetão Vai passar sarrando No JV malvadão Elas não se contentam Joga na cara Não se contentam Joga na cara É putaria né Então tu tá com o pau Nas gatas JV que tá comendo As pirãe emocionada É putaria né Então tu tá com o pau Nas gatas JV que tá comendo As pirãe emocionada Ataca Tucutaca Taca Tucuporra Taca Tucutaca Então tu tá com o pau Nas gatas Tucutaca 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 Porra Tucutaca Tucutaca Nas pirãe emocionada Feio bruto Cheio de fogo Na xereca Tava ela e o bonde todo Tem pra margem das colegas Me chamando no cantinho Num pequeno escurinho Pra poder me amostrar A nova tatuagem dela Caralho Doideira Que isso Que porra é essa? Caralho Doideira Que isso Que porra é essa? Escreveu o JV Bem do lado da xereca Tatuou o JV Do lado da xereca Caralho Doideira Que isso Que porra é essa? Caralho Doideira Que isso Que porra é essa? Olha só quem Doutor do bebê Soquinha pra fuder Os amigos Tau are Tu pode escolher Que a magia Então tá legal Pra rolar bacanal Curosa nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder Tu vai fuder Tocar chave de dois tetos Entra na rua de trás Ou então vira esquerda Pode fode com o vapor Mamar os atividades Mas se tu quer o de ter Aguarda acabar o baile Ele te leva pra dentro Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostãozinho E você vai dormir Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não pode estar no meu baseado Não pode estar no meu baseado Se a piranha grita É porque eu fiz o meu papel Se a piranha grita É porque eu fiz o meu papel Eu boto de quatro E chamo no gel 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 Toc 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 Toc